Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Peço a você que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva por favor, tá bom? Se você ainda não ativou a notificação, as tuas notificações, ative as notificações para que toda vez que nós postarmos um vídeo, você fique sabendo na hora. A hora que eu postar, o vídeo já vai, o YouTube já vai te avisar que esse vídeo saiu quentinho para você estar assistindo, tá bom? E dê o seu like, não esqueça de dar o seu like. Vai assistindo e já dê o like que o YouTube também recomenda o canal para outras pessoas, tá bom? Se você está vendo uma luz aqui, é porque está um pouco escuro e eu tive que colocar, improvisar aqui um refletor para clarear, tá bom gente? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre outros falsos profetas, não somente da Ilude, não somente da Ilude, mas vou falar de outra instituição, né? E eu vou falar essa notícia porque essa notícia ela está no site Ofo Chico Gospel. Vou deixar para você aqui na descrição. Para você ver aonde vai parar a cara de pau, como esses líderes religiosos, eles têm cara de pau de arrancar o dinheiro das pessoas, de tirar o dinheiro das pessoas sem dó e sem piedade. Então eles vêm, vão para as suas igrejas e arrancam das pessoas sem ao menos ter dor na consciência. E eles pegam, eles investem esse dinheiro aonde eles querem. E as pessoas dentro dos seus templos luxuosos, nos seus templos imensos, glamurosos, né? Passando fome, passando dificuldade. A grande maioria daqueles que financiam os falsos profetas, eles não têm nada. porque eles sabem que a quantidade de pessoas será a quantidade de oferta. E eu vou ler essa notícia que está no Fuxico Gospel, tá bom? E na medida que eu for falando, quem sabe eu vou colocar aqui na tela para você ver alguns prints do que eu estou falando, das empresas desta pessoa, tá bom? Diz assim, ó, já é bem antiga essa notícia, mas tá lá, no Fuxico Gospel, vou deixar o link aqui na descrição também. Conheça as empresas da esposa de Valdemiro Santiago, que custam mais de 12 milhões. É? Se espantou? Você tem 12 milhões aí agora para, quem sabe, ajeitar a sua vida? Pois é, mas com o seu dinheiro esses homens têm, né? Não, não tem de onde ser. Se eles não têm outro trabalho, eles não têm de onde ser. É da instituição, né? Diz assim, ó, a bispa Francileia, eu vou ler porque o nome dela está aqui, o nome do marido dela está aqui e também está falando. Tá? Qualquer coisa, vocês vão lá no Fuxico Gospel e coloquem lá. Tá lá. Tá? Tá lá no Fuxico Gospel. Quem quiser procurar, procure, lá no Fuxico Gospel. Diz assim, a bispa Francileia, esposa do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem sido o braço direito do marido em diversas empreitadas. Principalmente quando o assunto é abrir empresas. Em uma breve consulta ao site Consulta Sócio, é possível ver que a bispa é dona, sócia ou administradora de pelo menos seis empresas. Eu vou colocar aqui só os prints que aparecem o nome dele e o dela. Tá? Aqui lá aparece mais nome de pessoas, eu não sei quem é. Vou falar porque está aqui, ó. Tá bom? Todas juntas possuem um capital social de 12 milhões, 306 mil e 500 reais. É. Entre as empresas da bispa, está uma pousada em Fernando de Noronha. Legal, né? Essa pousada tem uma capital social de 7,5 milhões de reais. Confira as empresas listadas em que a bispa Francileia é sócia ou dona. Tá? Ela é sócia ou dona. Razão social. Eu só vou ler a razão social, depois eu vou deixar o link para vocês, vocês podem estar procurando. Tá bom? Razão social. Interteve ou interteve serviços limitada. Tá? Capital de 3 milhões de reais. A outra, razão social. Associação Mundial de Assistência Social. Nome fantasia, Associação Mundial de Assistência Social. Atividade econômica, Atividade econômica, Atividades de Associação de Defesa de Direitos Sociais. A outra, pousada, Pousada Cantinho Feliz. É, gente. Será que você tem um cantinho feliz aí na sua casa? Será que você tem um cantinho feliz? Capital de 7 milhões de reais. 7 milhões e 500 mil. 7 milhões e 500 mil. De reais. Mercado de Assistência Tacadista de Filmes, CDs, DVDs, fitas e discos. Sem contar que o apóstolo Valdemiro tem agora perfumes Eu já gravei um vídeo falando sobre isso Tem um perfume que está no nome de Valdemiro Santiago É gente, quando nós falamos aqui dos falsos profetas, dos falsos líderes Os falsos líderes Por exemplo, as pessoas dão porque querem Mas dão porque não tem conhecimento bíblico Elas dão porque não sabem o que estão fazendo Elas não sabem o que estão fazendo A Bíblia mesmo diz que o povo sofre por falta de conhecimento E elas não tendo o conhecimento necessário O conhecimento bíblico necessário Chega qualquer charlatão e vai enganá-las E esses homens são filhos de uma única Uma única empresa A Ilude A Dodidi Então, nós temos que ver aqui O que eu quero passar com esse vídeo É que muitas pessoas não tem nem o que comer Muitas pessoas Não tem nada na vida E estão lá financiando Essas obras sociais que esses homens têm Pousada É dono de Coisas de comunicação Às vezes não tem nada a ver com o dito evangelho deles Mas eles são donos Mas por quê? Porque você financiou Porque você está aí dentro Seja de qualquer instituição religiosa Você está financiando o luxo desses homens E não tem como Não tem como ser diferente E enquanto você não tiver conhecimento bíblico Eles irão te enganar Eles vão te enganar Eles vão te fazer de gato e sapato Está aí Mais de 12 milhões de reais No nome da bispa Ou ela é Ou ela é Dona Ou ela é sócia O Didi Usa os bispos Ou o Laranja Ou o empresário Ele não sabe Mas O Amigão aqui Usa A esposa Para ser A dona Dos seus negócios Cada um faz o que quer da sua vida Eu só estou dando a notícia Tá bom? Se você gostou do vídeo Compartilhe ele Para mais pessoas ficarem sabendo De como os falsos profetas Estão agindo Como eles agem Eles só pensam Em riqueza Não adianta E nós estaremos aqui Sempre em busca Da verdade Mostrando pra você Que o evangelho de Cristo Não tem nada a ver Com esse evangelho Que eles Pregam dentro Das denominações Evangélicas Católicas Independente Está Embaixo do juros do dinheiro Não tem nada a ver Com Cristo Não tem nada a ver Com o evangelho E não tem nada a ver Com você Porque se você é um escolhido Você vai abrir A sua visão Tá bom gente? Deus abençoe a sua vida Forte abraço Compartilhe Esse vídeo Se inscreva no canal Eu tenho certeza Certeza Que quanto mais pessoas Você indicar pra assistir Mais pessoas serão libertas Da escravidão Que tem assolado A alma Dessas pessoas Até o próximo vídeo Este é o reino De sua glória Este é o reino De sua graça Eu posso sentir De sua poder De sua poder Está movendo Neste lugar Neste lugar De sua vida De sua vida Obrigado.